Assisto à tua TV. Assisto à tua TV. GoTV, TVCAP também através da StarTimes. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. É Fred do Cia Show. Onde podem participar no nosso diálogo de hoje. Colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Que é um tema pertinente e atual. Em diálogo nós recebemos dois profetas. Recebemos o profeta Peter Inácio. E também recebemos o profeta Jack para já. E ressaltar os meus convidados especiais de hoje. Começando com o profeta Peter Inácio. Homem-Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Muito obrigado, saudações. A todos que nos assistem. Que nos ouvem. Louvar a Deus pela minha vida e a vida da minha família. Saudações ao colega do painel. O profeta Jack. Nunca estivemos juntos pessoalmente hoje pela primeira vez. Esperamos aqui hoje trazer verdades bíblicas concernente ao tema. Muito obrigado. Homem-Deus, antes de avançarmos para o nosso tema central. Não sei se há um ponto prévio que nos traz no dia 2. Sim, queremos lamentar bastante a situação dos estudantes que ganharam bolsas e que agora não têm uma passagem aérea para o Brasil. Como líder religioso, lamento bastante porque, na verdade, é uma coisa muito, muito dolorosa para esses jovens. Então, estávamos a pedir que o governo pudesse intervir nessa situação. Porque são sonhos. São pessoas que não vieram do nada. Alguma coisa aconteceu. Há um processo que foi obedecido. Existem critérios que foram usados para eles se deslocarem das suas respectivas províncias para a capital moçambicana. Então, eu gostava mesmo de apelar quem é de direito, principalmente o governo, para poder ver esses jovens. É só estudar. E não se justifica dizer que o governo não tem dinheiro para pagar escola para estudantes, 35 estudantes. Isso não justifica. Então, é lamentável. É lamentável. Obrigado, profeta Peter Inácio. Profeta Jack, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. É um prazer, Maçã, estar no seu programa. Também quero saudar a todos que estão a fazer este programa. Falo dos cameramen, dos homens de som. E saudar toda a comitiva da TTV. Saudar também ao povo moçambicano nessa tarde. Que a graça de Deus esteja com todos para mais um dia, para cumprirmos a agenda do Senhor. Quem fala é o profeta Jack. Também quero endereçar beijos e abraços para minha esposa, para minha família e por toda a liderança que me acompanha nessa caminhada. Profeta, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que nos traz, no dia 2. Não, por enquanto não, Maçã. Mas o homem de Deus pode ir a um programa televisivo com óculos escuros e tal. Não há nenhum problema. É assim, Maçã, bom. O que caracteriza o homem de Deus não é a sua vestimenta, mas porém é aquilo que lhe transmite pelo seu próprio caráter também. Então isso é que caracteriza. Outro dia, você pode me ver aqui de dreides, não é? Uma e outra doutrina poderiam condenar, mas não há nenhum erro nisto, não é? Por isso estou aqui de uma maneira diferente. Obrigado ao profeta Jack, profeta Peter. Inácio, já temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do João, que diz que já está conectado. Filipe Egas, boa tarde, ligado a partir de Nampula. Temos aqui um outro comentário do Emílio Pelé, ligado ao programa. Edson Francisco, estou ligado. Emílio Pelé, muito obrigado. Jim Gut. Temos aqui um outro comentário da Gina. Boa tarde, já estou ligado ao melhor debate do país. Saudações a todos. Temos aqui um outro comentário do Ebenezer, que diz ligado a partir de Boane. Gilberto Gil, bem conectado ao diálogo na TTV, o programa com muita audiência. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Joaquim, ligado a partir de Suazilândia, na missão de trabalho. Dário, boa tarde, mestre Maçã e aos homens de Deus, ligado a partir da África do Sul. Cipriano, diz que todos os convidados de hoje são de Chimoio. Ana Simone, boa tarde, ligada Ana. Muito obrigado, Ana. Não perde o nosso programa por nada. Benjamin, ligado a partir de Chimoio. Viva Mano Maçango. Temos aqui um outro comentário da Julieta. Boa tarde, ligado a partir de Mucuba. Brito Bolacho, boa tarde, mestre Maçã. Já estou ligado a partir da Mosal. Saudações a todos os convidados de hoje Temos aqui outro comentário do Mar Que diz qual é o tema O tema já passa no GC O tema de hoje é profecias e adivinhações Para dialogar em torno deste tema Temos o profeta Peter Inácio E também temos o profeta Jack Profeta Peter, antes de avançarmos Vamos fazer o seguinte Vamos passar para as nossas questões prévias Profeta Peter, o que é uma profecia? O que é uma adivinhação? Muito bem Vou ser prático e vou ser direito na resposta Profecia é predizer Profecia é falar Aquilo que Deus mandou falar E profecia A profecia No sentido geral Estamos a falar aqui no sentido geral O que é profecia? Porque temos o ministério profético Temos o que é a profecia Mas nós estamos a falar Mas nós estamos a falar no contexto geral O que é profecia? No seu geral No seu todo Profecia é predizer Profecias na Bíblia Sagrada Não falham Toda profecia Toda profecia Se cumpre Tudo o que o servo de Deus Dizer Na boca dele Enquanto Deus é que mandou dizer Não tem por que não se cumprir Então Profecia É predizer É prever o amanhã Assim diz O Senhor Vou dar um exemplo claro A Bíblia diz no livro de Segundo de Reis Capítulo 6 Se a memória não me falha A Bíblia fala da profecia do Eliseu No capítulo 6 Capítulo 7 Ele diz que havia fome em Samaria A Bíblia diz que o profeta Eliseu disse Amanhã esta hora Haverá muita comida na cidade O profeta disse Que amanhã haverá comida Primeiro Dois Diz também que Vai ser vendido A que preço? Também falou do preço E também falou De todo o acontecimento Que havia de acontecer E as pessoas mesmo não acreditando A profecia aconteceu Então profecia É predizer Tem a ver com o amanhã Então Adivinhação São afirmações vazias São afirmações vagas São afirmações Elas motivadas Elas motivadas Pelo ego Pelas emoções Pessoais E também Tem a ver com influências demoníacas Adivinhações 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 Também tem a ver com Querer ganhar lucro Todo adivinho É a pessoa que está procurando Ganhar lucro De uma forma fácil Adivinho Tem essas características Por isso você vê que temos curandeiros Temos falsos profetas Que tem aquelas casinhas Aquelas cabanas Aqueles são adivinhos Então eles Querem uma forma de viver Então eles usam Adivinhação Mas também Encontramos livro de Atos Capítulo 16 Versículo 16 Que havia uma mulher Que tinha espírito de adivinhação Sabe o que acontecia com ela Ela dizia Que Paulo e Silas São servos de Deus Muito interessante esse texto A Bíblia diz que Eles Aliás A mulher dizia Paulo e Silas Essas são servos de Deus Do Altíssimo O que ela estava a dizer Não estava errado Mas o espírito Que estava a lhe usar Não vinha de Deus Paulo discerniu E quando ele conseguiu perceber Que ela está nos elogiar Sim Está a falar boa coisa de nós Mas o espírito Que está a falar Não é de Deus Então a Bíblia diz Que Paulo e Silas Expulsaram Aquele demônio Daquela mulher Mas Tem um porém A Bíblia diz que Esta mulher Dava lucro Aos seus senhores Significa que Esse espírito de adivinhar Que estava nessa mulher Dava-lhe Acesso a dinheiro E quando Paulo expulsou o espírito A Bíblia diz que A família se levantou Contra Paulo e Silas Aqueles que viviam Através daquele espírito Entraram Em extrema Carência Já não havia dinheiro Porque o demônio Que lhes sustentava Havia saído Significa Que muita gente Tem esse espírito De adivinhação Adivinham Eles tentam A adivinhação Sabe Tem a ver com o que Mas Tem a ver com o que É um ministro Tem a ver Por exemplo Eu posso dizer o seguinte Aqui na cidade De Maputo Temos casos Frequentes Assuntos Frequentes Da cidade Então Eu numa altura Que eu sei Bem dizer Que É que nem alguém Que vive no Medio Oriente Ou alguém que está No Iraque Alguém que está Lá na Palestina Dizeram assim Estou a ver guerra No próximo mês Então Isso aí É adivinhação Porque Não há como Naqueles Naqueles países Por causa do petróleo A guerra é constante Conflitos São o que? São constantes Então A adivinhação Tem a ver com Com bom senso De humor A pessoa Sabe que É uma coisa lógica Que Mesmo eu Não falar Vai acontecer Então Isso tem a ver Com o que? Com adivinhação Obrigado profeta Peter Vamos jogar Vamos voltar Com esse ponto Onde A pessoa Pode adivinhar Tendo em conta Que O que adivinhou Vai acontecer Profeta Jack Indo para Nossa questão Prévia Como é que olha Para a profecia E também como é que olha Para a adivinhação Obrigado Também quero agradecer Ao pastor Foi a primeira vez É a primeira vez Queria dizer Estar com o profeta Peter Só via ele Acompanhava ele Também Nunca tive oportunidade É um prazer Tendo esse tema O profeta Está muito diferente É só colocar Muito embaixo Desde o início Do programa O que é o espaço Profeta Jack É assim Maçango É Antes Deixar responder Essa questão É uma questão Muito pertinente Que eu estava À espera Quando você me deu Não é É assim Diz assim A palavra do Senhor Em 1ª de João Capítulo 4 Versículo 1 Você vai entender Maçango De uma maneira Muito clara Amados Não creias Em todo Espírito Mas provai Se os Espíritos São De Deus Porque já Muitos Falsos Profetas Se tem levantado No mundo Para falar De profecias Profecias Apenas nós podemos Encontrar Maçango De acordo Com a vontade De Deus Ou melhor Só se usa O termo Profecia Para quem É servo De Deus Esse é o primeiro Porém Que nós temos De estar muito Claro Isto por quê? Porque profecia É prever Algo que vai Acontecer Antes de o acontecer E a mesma Profecia Que é provida O povo de Deus Tem que saber Que a própria Profecia Que o homem De Deus Traz É uma Profecia Revelada De acordo Com a vontade De Deus Como nós Encontramos Em Amós Capítulo 3 Versículo 7 Que Deus Não fará Coisa Alguma Antes Porém De revelar Alguma coisa Aos seus servos O profeta Então os profetas Que trazem A profecia Que é uma Mensagem Futura De algo Que vai acontecer Eles estão A revelar O coração De Deus Acerca De um mal Que está A acontecer Que vai Acontecer Queria assim Frisar Então Profecia Apenas Nós podemos Encontrar Esse termo Biblicamente Falando Falando-se Dos homens Os servos De Deus Em fusão De trazer Uma mensagem Ao mundo Uma mensagem A alguém Que Deus Queira Que essa Pessoa Seja Restaurado Através De uma Situação Agora Adivinhação Eu até Estava muito Baseado Nesse exemplo Que o homem Deus Aqui já Abordou Em Atos Nós encontramos Essa mulher Que identifica Paulo Como servos De Deus Isso é uma coisa Que acontece Literalmente Nos curandeiros As pessoas Podem até Dizer uma coisa Que acontece A pessoa Dizer sim Esse é verdadeiro Mas está Na palhota E não Falar da Adivinhação Estamos a falar De espíritos Possuídos Num corpo De alguém Para transmitir Também uma Presunção Futura Mas a diferença É que o que Esta pessoa Está a dizer Não vem de Deus Porque o espírito Para nos diferenciar Presta bem atenção Maçanga Aqueles que estão Aqui em casa Para nos diferenciar Que isto É profecia Porque profecia Estamos a falar De uma mensagem Vinda da parte De Deus Para o homem Ou para a sociedade Ou para a humanidade Mas agora Quando falamos De espírito Da adivinhação Estamos a falar De pessoas Que usam Do dom Ou de profecias Para eles Trazeram uma mensagem Como se fosse De Deus Mas com seus Benefícios Próprios É só olharmos Para o curandeiro Aquilo que o O profeta Aqui já frisou É só olharmos Para o curandeiro Se ele profetiza Ele no final De tudo isso Tem um benefício Próprio Quando ele diz Algo No final Porque as adivinações É o egocêntrico Vai para a pessoa Que a transmite A mesma mensagem Existe um ego Maçanga Da pessoa Que transmite O que a pessoa Queira transmitir A pessoa está transmitindo Para quê? Aqui é que está O problema Nas adivinhações Por isso Que eu quero dizer Que há uma grande Diferença Para nós Identificar Que isto é profecia Primeiro temos Que identificar O espírito Eu não posso dizer Presta bem Maçango Eu não posso dizer Isto aqui É falso Ou é verdadeiro Se eu não identifico Primeiro O espírito Que está a operar Porque o espírito Que está a operar É que identifica Que isto é de Deus Ou isto que está Se a trazer Não é de Deus Por isso vamos Trazer essa Diferença De profecia E adivinhação Principalmente Quando nós Entendermos Que espírito Está a operar Neste homem Obrigado Do profeta Jack Mas é que este É o primeiro programa A fazer com o profeta Jack Não ter um ponto prévio Não afirmar Que o senhor Falou comigo Não sei o que Está acontecendo Mas vamos ver Ao longo do programa Talvez o senhor Vai deixar uma palavra Para o profeta Jack Obrigado a todos Que acompanhem o nosso programa Através da nossa página Do Facebook Muito obrigado A nossa A outra questão Homem de Deus Profeta Peter Tem a ver com os dois vídeos Que nós preparamos Do profeta Jack Tem a ver com Vamos conferir O primeiro vídeo Podem colocar Na janelinha Depois vamos colocar O segundo vídeo Para colocarmos A questão a seguir Por favor E Deus me disse Eu venho aqui Publicamente Com dois P's Como profeta Primeiro Se beira a ver cheia Eu não sou mais profeta Vou deixar de ver O profeta Recebi uma direção Da parte de Deus Agora Ao povo de cidade Da beira Preciso orar Preciso orar muito Pelas cheias que vem A partir do dia 5 de fevereiro Não é Eu só quero É possível que cancelemos Que não venha Mas eu estava a ver cheias Há pouco tempo Quando eu estava Cá no programa O senhor mostrou-me isto E quero encorajar O povo da beira Estava a ver Pungue Tica Nhamatanda Essas zonas Que eu mencionei A partir do dia 5 de fevereiro Quando forem A partir de 20 horas Estava a ver Uma cheia Mas nós estaremos Orar E será cancelado Em nome de Jesus Obrigado Shalom Profeta É Sempre pode colocar O segundo vídeo Por favor Agora vamos passar Para o segundo vídeo Poder colocar na janelinha Sim, esse vídeo E Deus me disse Eu venho aqui Publicamente Com dois pés Como profeta Primeiro Se beira a ver cheia Eu não sou mais profeta Vou deixar de ver Aqui em Moçambique Eu vou para fora do país Tu O profeta já cancelou Já cancelei Ainda Eu estou falando Você está brincando Com profetas Sabe Deixa-me te dizer Assim o povo de Deus Amanhã Eu estarei no monte Estarei a fazer uma live Acho que a partir De 13 horas Todos vocês Mesmo meus inimigos Aqueles que dizem Jack não é profeta Entre na live Quero profetizar De um para um One by one Mesmo Podem procurar Minha live É só dizer Sabes Deixa-me te dizer uma coisa E não sou profecia Só para terminar Não sou profecia A profecia Como o Carlos disse É bíblico Pode se cumprir E como não Porque a profecia Às vezes tem orientação Não sei se está percebendo Agora o nosso grande problema E o problema Do nosso amado aqui Aqui estamos entre profetas Aqui Aqui hoje Não chamem Felipe de irmão Peço por favor De dias diferentes Que nós tivemos Um programa Com o profeta Jack Primeiro No dia 20 De janeiro O profeta Jack Afirmou Que no dia 5 De fevereiro Às 20 horas Nós teremos Cheias Na beira Passando Um tempinho Passando alguns dias O profeta Jack Participou do programa Disse que não Deus falou comigo E disse que Não teremos mais Cheias E nós Antes de avançarmos Com o programa 2 Tendo em conta Que ontem foi Dia 5 Ligamos Não estava chovendo Na beira Não choveu Não houve cheias Profeta Que lações Nós podemos tirar Desses dois vídeos Podemos afirmar Que Deus Falou com o profeta Jack Depois Cancelou E usou O profeta Jack Para cancelar O que Deus Queria Fazer Bem A Bíblia diz assim Se um reino Não vai subsistir Significa o que? Que este é o reino De Deus E o profeta Jack É meu colega É pastor Como a mim Certo? E eu aqui Não quero desvalorizar O que ele Maravilh é Maravilh é Eu quero puro